Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, depois de um tempo, né minha gente? A gente some no canal, a gente volta e assim segue a vida, né Brasil? Bom, hoje eu resolvi gravar um vídeo, na verdade vai ser um bate-papo, curto porque eu tô sem tempo, porque três horas eu tenho que atender uma cliente, vou lá numa chácara pra atender uma cliente, desculpe se ficar chapalhando porque eu tô segurando o celular. É assim gente, deixa eu conversar um pouquinho com vocês, eu sei que eu tô em falta aí com o vídeo dos preparativos do Murilo, na verdade eu vou colocar o vídeo dos finalizados hoje, que eu gravei correndo, porque eu gravei no dia da festa do Murilo. A festa do Murilo foi no domingo, dia 2, e eu fui gravar os finalizados no dia 2 de manhã, e era almoço a festa dele. Gente, foi uma correria, uma correria, vocês não fazem ideia, não tem noção do que foi. Então assim, eu quero pedir desculpa pra vocês, se não ficou bem explicadinho, bem mostradinho, né, todas as coisas, se eu não falei o que eu coloquei dentro, mas vocês viram o que tinha, as guloseimas, foi basicamente aquilo que eu mostrei nos vídeos, eu não comprei nada fora daquilo. Então, eu peço desculpa se foi corrido, né, mas infelizmente, minha vida ultimamente tá assim, esses últimos dias aconteceram várias coisas, muito trabalho, muito trabalho, trabalhando bastante. Gente, final de ano é uma loucura, gente, final de ano é muita formatura, essa semana mesmo eu não consegui parar, sinceramente, é, por conta das formaturas, o que mais? É, tem, aí começa o comércio ficar aberto, as lojas querem pôr balão, e aí já é mais correria de balão. É isso, é aquilo, então, tipo assim, gente, eu não consegui fazer muita coisa, eu consegui gravar o vídeo de personalizado na correria que vocês viram. E não consegui gravar o vlog da festa. Por quê? Porque eu estava com três festas no dia da festa do Murilo. Fora dele, eu montei mais duas festas, eu montei um chá de bebê e um aniversário do Mickey. Então, assim, pessoal, e sem falar que o do Mickey era num distrito aqui da minha cidade, então era muito longe. Eu não consegui, eu passei a festa toda do Murilo, praticamente, de chinela havaiana e camiseta da empresa, sabe? É, de decoração, né? Foi isso, foi isso que aconteceu. É, depois, ó, estava marcada pro meio-dia a festa dele, lá por umas duas horas da tarde, que a minha mãe conseguiu trazer a minha blusinha, que eu coloquei e fiquei de short inch na havaiana. Foi isso, não consegui arrumar cabelo, não consegui fazer maquiagem, tudo aquilo que eu tinha planejado de fazer, eu não consegui fazer. É, eu vou gravar um vídeo de pós-festa, esse eu vou, assim, porque eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que eu quero mudar pro aniversário da Maria Rita também, que serviu, assim, de uma base, pra mim tá mudando, sabe, algumas coisas. É, então, eu vou fazer um vídeo de pós-festa explicando tudinho como é que foi. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o pós-festa, deixa aqui embaixo pra mim, que eu venho, eu vou gravar, vou pegar as perguntinhas e vou responder, tá? Porque eu acho que fica mais fácil. Aí eu tiro a dúvida de vocês, tá? É isso, eu queria muito pedir desculpa por vocês por não ter conseguido gravar o vlog. Então, a parte da decoração finalizada, eu vou conseguir mostrar pra vocês num slide de fotos, que a fotógrafa mandou as fotos. Aí eu vou montar um slide e vou fazer, tipo, um videozinho pra vocês verem como é que ficou o resultado final. Esse vai ser o vídeo, não vai ter vídeo de vlog do dia, nem vídeo da decoração. Então, infelizmente, não vai ter. Eu peço mil desculpas se você tava esperando esse vídeo. Mas assim, gente, não deu. Infelizmente, eu não consegui fazer. Foi muito corrido. Eu tinha, como eu disse, eu tinha mais festas pra fazer. Então, assim... Ai, gente, olha, sinceramente. Tem hora que dá vontade de sair correndo, mas eu não vou reclamar, não, né? Nem posso. Peço desculpa também por, às vezes, estar ausente. Eu vou tentar agora... Só prometo, né, pessoal? Mas eu vou tentar gravar mais algumas coisas, assim, mais do meu dia. Eu queria tanto gravar pra vocês também como eu monto as festas. Mas, gente, planos pra 2019. Se Deus quiser 2019, vai... Eu vou conseguir fazer mais coisas aqui pro canal também. É... Eu tenho muita vontade de gravar mais vídeos, mais conteúdo, sabe? De mostrar como é que eu monto as festas. Eu quero ver se eu consigo me planejar pra 2019. Eu consegui fazer tudo isso pra vocês. Eu tenho muita coisa que eu queria mostrar. Muita coisa, sabe? Tem comprinha acumulada de festa. Tem comprinha acumulada de personalizados que eu andei fazendo. Sabe? Eu tenho muita coisa que eu queria gravar que eu sei que vocês gostam. Mas, infelizmente, no meu tempo, eu não tô conseguindo conciliar as coisas. Agora, ó. Pra vocês terem uma noção. A minha casa... Só por Deus. Minha casa, eu venho pra dormir. Eu vim aqui agora porque... Só pra tentar subir o vídeo. E enviar pra vocês. Mas, daqui a pouco, eu já tenho que sair. Eu tenho que atender uma cliente às três horas. E já é quase isso. Então, assim... É... É corrido. Mas eu não vou reclamar. Porque eu amo o que eu tô fazendo. Mas eu também amo o YouTube. Então, eu não queria deixar vocês de fora. É... Não queria deixar vocês sem conteúdo. Então, eu vou tentar pra 2019... É... Me organizar mais. É... Tô pensando em pegar mais pessoas pra me ajudar, né? Porque janeiro eu também tenho bastante festa. Fevereiro também. Março nem se fala. E pra ajudar, eu já peguei uma festa. No dia do aniversário da Maria Rita. Meu marido quer me matar. Só que assim, gente... Eu vou fazer o quê? As pessoas acham que... Ah, eu quero essa data. Eu falei que não ia fazer. Eu falei... Ah, eu não posso. Ah... A pessoa quase... Tô em desespero. Aí você acaba que você fica... Com dó e vai fazer monta, né? Mas... Eu vou tentar ver se eu consigo pessoas pra me ajudar. Porque aí a gente consegue conciliar mais as coisas. Mais tempo. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Eu só queria vir explicar pra vocês aqui. É... O porquê da falta dos vídeos do Murilo. Foi por isso. Mas assim... É... Eu vou fazer o slide com as fotos do aniversário. Vou fazer o pós-festa. E é isso. Aí agora bola pra frente. Começar o da Maria Rita. E eu quero ver se o da Maria Rita... Eu consigo fazer tudo certinho. É... Gravar tudo pra vocês. As coisinhas que eu coloquei em cada coisinha. Quero mostrar tudo. Vou tentar me programar pra que eu consiga, né? Então é isso, gente. Eu só queria explicar pra vocês o que aconteceu. Me comprometo também a ver se eu consigo agora em dezembro fazer mais vídeos. Nem que se for coisa... Nem se não for festa. Mas gravar vlog do nosso dia. Gravar do nosso Natal. Do nosso ano novo. E é isso, gente. Tá? Então eu espero que vocês me entendam. Me compreendam. Mas é vida real. A vida real aqui é essa. Eu... Não tô conseguindo tempo nem pra nada. Pra nada. Nem pra meu cabelo. Meu cabelo a gente tentou clarear ele. Ficou bom. Mas... Fica preso. Porque aqui tá o calor do inferno. Porque eu não sei o que acontece. Que tá esse calor que ninguém suporta, gente. Tá difícil. Tá difícil desse jeito. E... Então assim... Não tô tendo tempo pra fazer nada. Nem cuidar da minha casa. Nem cuidar da minha família. Nem cuidar de nada. Tamo só trabalhando. Trabalhando, trabalhando. Mas é bom. Não vou reclamar, não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que vocês também me entendam. É... E deixem perguntinhas aí pra mim do pós-festa do Murilo. E se você quiser também perguntar outra coisa, deixa aqui embaixo que eu vou responder no vídeo. Tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!